Take a fall of this hell, take a fall of this hell Say I'm gonna shoot you down Só mais um outro dia na cidade desespero A vida ainda é dura e só vive quem não tem medo Os dias são mais longos, as noites nunca acabam Mas a vida é curta e não se tem tempo pra nada Tempo pra família, tempo pra fazer dinheiro Sem espaço pro erro todos vivem com medo Pessoas de plástico, sem alma e sem coração Escondidos em suas garrafas esperando a revolução Alô, malandragem, agora vocês se viram O que sobrou foi cicatrizes, as histórias da esquina Olhe pra mim, eu sou o Tony Montana Piscou duas vezes, perdeu sua grana Cidade partida entre a sul e a norte O bem e o mal, a vida e a morte As ruas não perdoam, fio Aí se eu sei que eu nasci e fui criado em uma cidade sem lei Aqui é o Rio There's no law around this town When things go down There's never any help to be found We're left alone To survive in the danger zone There's no law around this town When things go down There's never any help to be found We're left alone To survive in the danger zone We're right We're right Obrigado.